E aí pessoal, hoje vou mostrar pra vocês uma novidade da Seven Driver, o alto-falante MB1K8. O modelo tem valor em RMS nominal de R$ 900 e musical de R$ 1.800, estando disponível em versão de bobina simples 6.11. A novidade é voltada para a reprodução de médios definidos em seu sistema de som automotivo externo, podendo ser aplicado em caixas cornetadas, reproduzindo as vozes e batuques com alta definição e ataque. Com sua opção de bobina, casa perfeitamente com projetos de 4 vias muito utilizados no Nordeste, com 3, 6 e 12 unidades, assim como o modelo ML1K8 da própria fabricante. Veja um comparativo simples entre a novidade e o ML1K8, onde o MB apresenta alguns diferenciais, como Sensibilidade um pouco mais alta Menor peso do diafragma, cone QTS maior, indicando maior controle do cone e melhor resposta ao sinal Frequência de ressonância e faixa de resposta com valores mais elevados Com isso, podemos perceber que o modelo MB se sai um pouco melhor nos médios altos E o ML um pouco melhor em frequências ligeiramente mais baixas Há diferenças físicas também entre os modelos, como o novo cone com borda de onda dupla, carcaça com pintura e branco e ímã de 220x25mm no MB1K8 E borda de onda tripla, carcaça em preto e ímã de 220x23mm no ML1K8 Veja mais algumas informações sobre o modelo É montado em uma carcaça de alumínio, proporcionando ótima rigidez estrutural e ainda conta com janelas perimetrais, que facilitam a troca de calor da bobina com o ambiente, possibilitando ao alto-falante manter o bom desempenho ao ser utilizado por várias horas Seu conjunto móvel é feito com cone de celulose, tem formato exponencial, possui borda de tecido impregnado, protetor com o logo personalizado, guarnição em EVA, cordoalha de bitola grossa e borne de engate rápido para facilitar a instalação Sua bobina de Capiton é de 4 polegadas e conta com fio de CC-AW com secção redonda Seu conjunto magnético possui ímã de ferrite de barro, peças usinadas com alta precisão e traseira pintada em preto Conta com sistema duplo de resfriamento da bobina, com furo central e periférico A fabricante também informa as dimensões do produto, sugestões de caixa e curva de resposta das caixas Qual a sua opinião sobre o lançamento? Deixe seu comentário! Para mais informações, acesse soltomotivobr.com.br Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações Até mais!